A Nega Lá em Casa A Nega Lá em Casa Ai meu Deus, ai meu Deus que é guiar A Nega Lá em Casa não quer trabalhar Se a panela tá sujinha, não quer lavar Não quer comer engordurado, não quer cozinhar Se a roupa tá lavada, não quer engomar Se o lixo tá no canto, não quer apanhar Pra barreira ou barracão eu tenho que pagar Se ela deita de um lado, não quer se virar A esteira em que ela dorme, não quer enrolar Quer agora um Cadillac para passear Ela quer me ver bem mal Pra morar com o diabo que é imortal Ela quer me ver bem mal Pra morar com o Zé de Pele que é imortal A Nega Lá em Casa A Nega Lá em Casa não quer trabalhar Se a panela tá sujinha, não quer lavar Quer comer engordurado, não quer cozinhar Se a roupa tá lavada, não quer engomar Se o lixo tá no canto, não quer apanhar Pra barreira ou barracão eu tenho que pagar Se ela deita de um lado, não quer se virar A esteira em que ela dorme, não quer enrolar Quer agora um Cadillac para passear Ela quer me ver bem mal Pra morar com o diabo que é imortal Ela quer me ver mal Pra morar com o diabo Que é imortal Vai morar com o diabo